Raciocínio, equilíbrio, coordenação motora. O Karatê entra na luta por um futuro melhor para crianças e jovens com síndrome de Down. Fica de frente com o parceiro. Cumprimento o parceiro agora. É bem. Três. Eito. Um. Ação. Quando a gente começa a trabalhar o corpo dentro do Karatê, trabalhando direita e esquerda, automaticamente a mente vai se soltando mais. Efeito baixo, defesa e ataque. A gente conta com psicólogo especializado, educador físico, coordenador técnico. E aí a gente tem toda essa monitoria que é feita pré-execução do projeto. A equipe tem reunião semanal, existe toda uma coordenadoria do projeto para capacitar os profissionais e torná-los um pouco mais próximos desse público. Gosto de aprender a fazer Karatê, nunca fiz. E pretendo continuar aprendendo mais, fazer, ensinar as outras pessoas. Eu me sinto bem, 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 bem melhor. Eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de natação, ginástica, natação, futebol e vôlei. Mas o meu predileto é o Karatê, né? Para usar o Karatê, não é para machucar, mas ele tem que usar a sua defesa pessoal. Então, é isso que não pode atacar por raiva. E por eles estarem vendo no Karatê uma atividade que eles gostam, o retorno é bem maior do que até uma fisioterapia, que é uma coisa que tem que fazer e às vezes a criança não gosta. Agora, fazendo o Karatê, ele trabalha direita, esquerda, braço, pé, a mesma coisa. E movimentação sincronizada, melhorando a visão, postura, acaba melhorando a conduta deles no lar com a família. A mente dele ficou mais aberta, ele está mais, sei lá, ele conversa melhor, convive melhor com a gente, tá? Para quem ficava sempre só assim, no televisão, num quartinho, né? Olhando. Agora não, com essa simulação do Karatê, está outra coisa totalmente. E uma mudança extraordinária também, viu? Muito boa. Muito boa mesmo. O Instituto é tudo de bom, né? A gente escolheu um equipamento da comunidade, então é uma academia normal, uma academia comum, que pode ser frequentada por qualquer tipo de pessoa, que a gente está oferecendo para esse público específico. Muito ótimo a gente conviver assim, que quando chegar lá fora, ensinar que não existe isso de preconceito. Acredito que todo mundo junto é todo mundo igual, não tem diferença. A única diferença é que eles precisam de um pouco mais de atenção. Queria que esse projeto se expandisse, porque é uma coisa muito boa. A gente está aprendendo muito com eles, eles estão fazendo uma coisa muito boa com a gente. Eu acabei vendo que o mundo deles é perfeito. O nosso mundo, não. E no entanto, hoje eu tenho consciência que nós temos muito o que aprender com eles. Nós sempre estamos querendo mudar, sempre estamos procurando alguma coisa, eles não procuram nada. Eles se aceitam do jeito que eles são.